Olá meu amigo, você comprou um rádio amador BioFing, IAISO, Kenwood, Motorola? Segue a nossa solução aqui para HT e para rádios móveis também. Você pode converter seu rádio em base fixa, seu HT ou seu rádio móvel em base fixa ou para ter a mesma solução para repetidor de altas coberturas aí, tá? Temos N soluções, aqui a solução para rádio amador que nós vamos falar agora, tem essa solução também para rádio amador Dual Band, que é a versão Dual Band também. Tem essa versão aqui que é para radiodifusão, depois nós vamos falar dessas antenas também, tá bom? Vamos falar dessa aqui agora aqui, a nossa solução aqui, Dual Band, é uma antena colinear Dual Band. Então ela vai a uma haste, duas varedas aqui radiantes e duas varedas aqui plano terra aqui, tá? Dipolo aqui. Então aonde terminar aquela antena lá, você vai ligar essa aqui em cima dela. Assim, um em cima da outra aqui, um kit aqui e o outro aqui, onde terminar essa base aqui. Esse kit aqui consiste, ó, duas bases de alumínio, né, ó, parafuso de aço inox, varita de aço inox, dois cabos aqui de alta qualidade, tá? RG58 da RFS, duas varitas Dual Band. Então vai vir um cabo aqui, um chicote. Você vai ligar aqui nesse terminal aqui, ó, três posições, né, um kit vai ligar aqui, o outro kit aqui e seu rádio vai sair aqui, ó. E com isso você vai irradiar pelas duas antenas simultaneamente. E o mais legal que vai ser uma antena colinear Dual Band. Você vai poder irradiar aqui, ó, em VHF aqui com 6 dB e UHF com 12 dB aproximadamente, tá? Então você vai falar muito mais longe com a mesma potência hoje do seu rádio. Então você pode usar seu HT para transmitir mais longe, sua base fixa, montar em repetidor, tá bom? E é isso aí, ó, ela suporta aqui esse conjunto aqui até 1000 watts, tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado aí, espero que tenham gostado do nosso vídeo, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, criando soluções aqui, tá bom, ó. Esse máximo aqui não acompanha o produto não, tá? Só duas bases dessas, duas abraçadeiras aqui e o rabicho e o conector T. E eu esqueci de falar aqui também, tá? É importante isolar isso aqui com auto-fusão, tá? Fita de auto-fusão ou fita isolante. Muito obrigado aí, gente, por você perder um pouquinho do seu tempo aí para assistir nossos vídeos. Inscreva-se aqui no nosso canal, ó, deixe seu like e eu vou deixar o link aqui onde comprar essa antena. Colinear dois elementos Dual Band. Um abraço, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau aí, gente.